Muito bom dia, gurizada. Bom dia não, né? Boa tarde. Deixa eu abrir minha imagem aqui pra ficar tudo bacana. Bom, nesse momento aqui, ó, hoje é dia... acho que é... cara, eu tô perdido no tempo. Não, tá ali, ó, 20 de outubro, mas eu tô perdido no tempo. Tô operando no meio da rua. As palmas de raiz passa e fica tudo me olhando. O que esse mendigo tá jogado no meio das árvores? Eu tô hoje aqui, eu vou tentar abrir imagem pra vocês verem aqui, ó. Tô em Garopaba, Santa Catarina, tá? Tô passando aqui uns 15 dias, vou ficar aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Vamos dar um 360. A imagem é meio a ruizinha dessa câmera aqui, né? Porque é do meu notebook. Tô roteando a internet aqui do meu celular, que está no meu bolso. E eu tô sentadão aqui, ó. Te liga só. Numa... no meio das árvores aqui, ó. Ó, no chãozão. Ó lá. Tô no chão aqui, bem arregado. Estilo maloqueiro, que é o meu estilo. Curizada, eu tô operando. Vocês podem ver, eu tô com 20 mini contratos. Vou até aumentar isso aqui, porque eu sou xarope. Isso aqui é a operação do Sniper, tá? E já vou falar uma coisa com vocês. Vender mais 10 e vou vender mais 10, porque eu sou xarope. 40. Pera aí, cadê a minha? Cadê a minha imagem? Pera aí. Pera aí. Bom, vamos continuar. Então, tá aqui, ó. Tô vendido em 40 mini contratos, tá? De dólar. Só arrastar essa telinha um pouco pra cima. O objetivo da operação Sniper é aqui embaixo, tá? No 5,567,50. Mas o que eu quero falar com vocês é outra coisa. Depois que eu larguei esse curso, né, do Sniper aí, pá, uma galera de fracassado. Pessoas que não têm criatividade, tá? Os mentalmente pobres. Por isso que o título do vídeo é Não Siga Pobre. Por quê? O que que tu acha que tu vai te tornar se tu seguir um pobre, idiota e ignorante? Tu vai seguir ele. Tu vai tomar os passos deles. Diz que tu é uma média das 5 pessoas com quem tu convive e tal. Eu acredito muito nisso aí, tá? Por isso que eu convivo com poucos. E eu sou a minha média. Eu não me influencio. Mas 99% das pessoas se influenciam. Então se tu começa a seguir um idiota, um mentalmente pobre. Entenda bem, né, pra não começar a putaria. Pobre pra mim não é o que o cara tem lá na conta bancária dele. Pobre pra mim é a mentalidade dele. O que vai definir o que ele vai ser. Porque eu já fui extremamente pobre. Mas nunca mentalmente pobre. Eu fui quebrado, fui falido. Aí várias pessoas vão dizer assim, ah Thomas, mas quando tu montou teu canal tu era pobre. E eu sou pobre hoje. Sou classe média, no máximo. Essa coisinha aí, tá? É, eu tenho um dinheirinho, mas sou classe média no máximo. Mas vamos voltar. Mas eu era pobre. Daí vai ter gente que vai dizer assim, ah Thomas, mas tu era pobre. Então quer dizer que eu não deveria te seguir, não. Eu não era pobre. Eu era falido, quebrado. É um estado parcial. É um estado provisório que tu te encontra. Agora, tu te aceitar que tu é pobre é um estado permanente. Tu enraiza isso na tua cabeça e vai ser o que tu vai ser pro resto da vida ou até tu mudar teu pensamento. O que que acontece? Depois que eu lancei esse curso aí do Sniper, no mínimo 20 ou 30 canais aí pequenininhos pra tentar crescer seus canais, fizeram o que? Fizeram vídeos falando que sabiam da estratégia. Não sabem da estratégia. É tudo conversa fiada. Aí vão lá e ensinam um idiota que segue outro idiota. É um seco seguindo outro. Aí o que que acontece? Aí o cara vai lá, perde dinheiro e depois vem dizer que foi minha estratégia. Minha estratégia, ela é exclusivamente minha, vendida pelo Hotmart. Mas o que que eu vim aqui? Eu vim fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês a facilidade que eu tenho de ganhar dinheiro em cima das minhas estratégias. Eu tô aqui na praia, tá? Meu custo aqui na praia é o seguinte. É de 450 reais a casa que eu tô sobrado, que eu tô muito foda. Três banheiros, três quartos, ar-condicionado em tudo. É um negócio assim, ó, pica, né? Já de alto nível, acabamento. Foi o que eu achei de melhor nesta praia. Procurei e eu queria o melhor, não me importava com o preço. Coincidentemente o preço foi extremamente barato. Vou fazer o quê, né? Não, vou insistir pra pagar mais caro. Aluguei esse aí, certo? Esse sobrado que eu tô. Bom, beleza. Vamos ver como é que tá a nossa operação aqui, tá? Vai, não vai, vai, não vai. Cadê uma canseira? Ela tá desde as 10 da manhã, eu acho. Eu vou dar uma pausinha só um segundinho, só um segundinho. Opa, vamos continuar aqui então, tá? Então eu aluguei esse sobrado. Meu custo de vida aqui pra mim ficar na praia ou pra viver em qualquer lugar do mundo, não é caro, velho. Aí eu ganho muito mais do que vocês vêm aqui. Aí vai vir, ah, porque tu ganha com venda de curso. Claro que eu ganho com venda de curso, idiota. Não dá pra notar isso. Vocês viram dando curso? Não, o curso é pago. Eu ganho. Ganho, reverto parte dele em doação, ganho com propaganda, ganho com marketing, ganho com tudo que vocês imaginarem. Então tem várias fontes de renda. E uma delas é o trade. E vem aqui e ganho todo dia. Mostra no meu Instagram aí, tá? Escola para Uber Oficial. É meu Instagram. Todo dia eu ganho lá 4, 5, 10 mil por dia. Nesse dia eu ganho 50 mil. Mas tá, até aí tudo bem. Cara, eu tenho um custo pra mim viver aqui na praia de mil reais por dia. Indo num restaurante bonzinho, mais ali o meu sobrado, é mil pila por dia. Eu ganhando qualquer coisa a mais que mil, eu tô tranquilão. Tendo em vista que eu ganho muito mais dinheiro além do que os trades aqui, né? Mas beleza. Aí eu vejo o seguinte. As pessoas irem lá seguir essas pessoas. Porque a minha crítica aqui, o meu chateamento em cima desses canais fracassados, que fico lá falando mal de mim e tudo mais. Cara, o caso é que eles não têm criatividade pra montar nada. Então eles têm que subir nas costas de alguém. Isso é uma pessoa fracassada. Essas pessoas, todas elas, sem exceção, são tudo pobre. Tudo pobre. Eu tenho dinheiro. Eu tenho dinheiro, velho. Eu não sou mais milionário, eu sou multimilionário. Eu tenho dinheiro. Esses caras são tudo pobre. Tudo pobre. Tu vai seguir um pobre. Não tô dizendo que é pra ti me seguir. Mas o que eu tô dizendo pra ti, se desinscreva desses canais. Neste exato momento da pausa nesse vídeo, não tem problema. Vai lá, se desinscreva desses canais, porque eles contaminam tua cabeça. Passam negatividade. Toda pessoa que fala mal de outra pessoa, é uma pessoa negativa. E se ela fala mal de outra pessoa, ela vai falar mal de ti também. Vai lá, se desinscreve desses canais. O que eu tô te falando aqui é o seguinte. Não é pra te vir se inscrever no meu. Se inscreve se tu quiser. Eu nunca pedi pra se inscrever. O que eu tô falando pra ti é que tu deva se inscrever em canais pelas quais te passam motivação, te passam vontade, te passam inspiração. Tu vai se inscrever num morto que tá querendo, não é piratear, porque eles... Cuidado, não fica pegando essas estratégias que eles dizem que tem, que é minha, que as minhas estratégias são exclusivas, são completas somente pela Hotmart, tá? Atualizações, lives e tudo mais é só pela Hotmart. Então só quem comprou recebe. Tá tudo na plataforma da Hotmart. Essas pessoas não vão te oferecer nada a não ser negatividade, problema. Vão distrair tua mente, colocar dúvidas na tua mente. E consequentemente vão tirar teu dinheiro, beleza? Olha, o pessoal quer sair no vídeo. O pessoal quer sair no vídeo, né? Bom, vamos continuar. E aí o que que acontece? Essas pessoas aí, elas não vão agregar nada pra ti de bom. Nada. Só vão te dar problema, certo? E vão te tirar teu dinheiro. E tu vai perder dinheiro. Aposto que nesse momento que tu tá vendo esse vídeo, hoje, tu perdeu dinheiro. E pra quem é que tu acha que tu perdeu teu dinheiro? Pra mim, velho. Olha ali, eu já tô com 6.300 nesse momento. Eu vou sair a operação pagando e vai pagar. Te asseguro, te asseguro. Vou vender mais 10 só de brabo aqui, ó. Confio no meu método, pai. Mais 10, tá? Cara, eu sou xarope. Eu vou vender mais 50. 50? Aí, vai. Vou colocar 20 aqui. Vendi 20. Vendi mais 20. Aí eu vou ficar vendido em 100, tá? Aqui, ó. Eu confio nas minhas estratégias. E quem compra os meus cursos ganha dinheiro. Então, eu tô vendido. Deixa eu abrir aqui minha imagem. Deve tá uma barulheira pra vocês que tem um ventinho aqui na beira da praia, tá? Tô vendido em 100 contratos. Fiz ao vivo pra vocês pra mostrar no que eu acredito e no que eu ganho dinheiro. E hoje eu vivo de qualquer lugar do mundo. Eu não tenho saco pra viajar pra outros países. Eu nem documento, nem título de eleitor eu fiz, cara. Desde o dia que eu nasci. Eu tenho que ver tudo isso. Mas eu não tenho muito saco. Cara, o Brasil tem tanto lugar bacana. Tanto lugar a fuder aqui pro cara passear, pro cara visitar. Cara, eu não conheço nem os lugares da minha cidade. Então, eu não vou dizer, ah, eu vou sair. Mas eu tenho condições. Eu ganho suficientemente bem pra pagar qualquer lugar do mundo. Um hotel bom do mundo. E sobra dinheiro ainda pra me reinvestir todos os dias. De tanto dinheiro que eu ganho aqui na bolsa de valor. Ou na bolsa de valor. Ou seja como for. Lembrando que da onde que eu saí? De dentro de um táxi. E eu era funcionário do táxi. Depois eu fui trabalhar no Uber. Eu era mais pobre que tu. Mas não mentalmente pobre. Minha mentalidade sempre foi rica. Meu estado financeiro era quebrado naquele momento. Mas minha mentalidade era rica. Por isso que eu tô aqui, ó. Sete mil nesse momento, ó. Eu acho que essa operação vai bater aqui uns vinte mil. Uma coisa assim. Nem eu sei quanto. Porque eu fui metendo, socando o contrato aqui. E vamos ver no que vai dar. Vou dar uma pausinha no vídeo. Curtir aqui a praia. A galera. E daqui um pouco eu volto pra mostrar pra vocês ali. O objetivo tá nos cinco, cinco, meia, sete. Tô vendido em cem contratos. Segura aí e afirmo pra vocês que a operação vai dar certo. Segura aí. Muito bem, então, gurizada. Te liga na caminhada, ó. Tô com cem contratos ainda. A operação foi pro lado oposto. Me tirou o dinheiro. Mas isso não quer dizer nada pra mim, tá? Ó, meu stop eu já vou deixar programado lá em cima. Nessa linha aqui de cima. Seria uma reversão aqui. Porque se faltar bateria no meu telefone, já vai ficar pré-programado. No meu notebook, né? Vai ficar pré-programado lá. E a minha saída com ganho tá aqui embaixo também pré-programada. Então, se faltar bateria aqui, eu tô galo. Saio. Ou no prejuízo, ou no lucro. Mas vai dar lucro, com certeza. Pode ficar tranquilo. Tem que acreditar nas tuas estratégias. E eu acredito na minha, tá? Até um outro detalhe, assim, né? Que eu me lembrei agora lá. Que os fracassados gostam de falar bastante das minhas estratégias. Agora, dessa última. Estavam tirando um sarrinho, assim, que é sniper. Aí, tira o sarro, cara. Quem tira sarro deles sou eu, cara. Quem é que tem dinheiro? Eu ou eles? Quem é que tá operando na beira da praia? Quem é que tá tranquilo? Eles são pobres. Pé de chinelo, fudido. Mentalmente pobres vão ser sempre pobres. E todo dinheiro que eles arriscam em perder na bolsa e perdem, sou eu quem ganho. Ah, que nojo. Cuidado essa gente, cara. Aí, eles estavam tirando o sarrinho lá. É, porque o sniper... Como é que vai ter reversão no sniper? O sniper é um título de uma estratégia. E se tu não operar pensando, basicamente... Cara, eu tô há 12 anos aqui, tá? Então, eu vou dar real pra vocês. Tô há 12 anos. Se tu essa conversinha afiada, 3 pra 1, quando eu ganho, eu ganho 3. Quando eu perco, pergunto, isso aí não funciona. Merda nenhuma. Bosta nenhuma funciona isso daí. Funciona quando tu acompanha a tendência de mercado. Quando tu faz uma reversão, nada mais tu tá fazendo do que mudando a tendência que tu imaginava que era. Simplesmente isso. Aí, os caras vão lá. É, porque como é que o sniper vai dar tanto tiro assim? Cara, porque... Primeiro, tu é um trouxa. Idiota e ignorante. Que é só um título de uma estratégia. Segundo, quando tu reverte... Cara, nem vou perder meu tempo. Lá, quem comprou o curso sabe como é que funciona e tá ganhando dinheiro. Tamo imaculado. Não perdemos nenhum dia até agora. Então, quem comprou meu curso numa única operação já pagou ele. Não tem do que reclamar, tá? Eu vou dar uma pausa aqui. Vou aguardar então daqui a pouco voltamos. Segura aí. Muito bem, então, gurizada. Te liga na caminhada. Tá indo lá, ó. Já tô com 10, 11 mil já de ganho. Eu tive que abandonar a beira da praia. Porque minha bateria, de repente, podia se entregar. E eu já tinha que vir meter um rango já. É 1h44. Já tô com fominha. Aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá? Vamos abrir aqui a lupa. Pra gente poder ver melhor. Olha lá, ó. 120 contratos. Eu vendi mais 20, tá? Depois, porque subiu aqui, ó. Bem aqui onde eu tô com o mouse. Deu uma subida. Aí eu vendi mais um pouquinho ali. Então, estamos com 120 contratos vindo aqui, ó. No 5567, que é o objetivo da operação Sniper do dólar, tá? Então, quem tá nela, tá? Nessa mesma operação aqui. Decidi. E o objetivo é no mesmo lugar. Eu tirei, então. O que que eu fiz aqui? Deixa eu fechar a lupa. Eu tirei. Opa! Aí ela tá vendo. Eu tirei as ordens, tá? Pra que não vejam as minhas ordens. Quando tocar na linha verde, eu clico em zerar. Zera mercado e pego o meu troquinho aqui, tá? Vamos ver o que que vai acontecer aqui. Vamos aguardar. Opa! Ó, bateu. Zeramos. Pronto. Tá lá, ó. Tá na cara do gol, tá? Opa! Cadê minha imagem? Olha aí, ó. 18.620. Puta, é foda, né? Eu não entendo. Os caras ainda tentam contra mim, meu. Olha lá, ó. 18.620. Ah, mas eu ganhei aqui também um prato feito no mini índice, né? Hoje também na Operação Sniper. Quando eu entro muito forte num, eu entro mais fraco no outro, né? Te liga só ali, ó. Mais 560. Ah, quase 20 mil, cara. 20 mil. Então, é isso. Eu vou nessa, então, que a praia me espera. Tem que ir passear. Tem que fazer um monte de coisa por aqui. Esse negócio todo. 18 conto. 18 conto no bolso. Cara, eu posso viver onde eu quiser, no planeta, no mundo, operando no meio da rua. É foda só quando dá essas tretas aí que dá fome. O cara tem que voltar pra casa, né? Ou ir no restaurante. Restaurante ali tava... Era buffet. Eu não tô muito por buffet. Eu gosto de restaurante mais à la carte. De noite, eu vou pro restaurante. Boa, Nessa. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu!